O General-Chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos afirmou que é improvável que a Ucrânia seja capaz de recuperar os territórios ocupados ainda neste ano, apesar da vontade dos ucranianos. Vejamos alguns detalhes desta declaração. É improvável que a Ucrânia consiga recuperar os territórios ocupados pelas tropas russas este ano, disse o General Mark Miley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, em uma entrevista ao site Defense One. Segundo Miley, Kiev estabeleceu como meta para este ano libertar os territórios ocupados pela Rússia e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou várias vezes publicamente que seu plano era recuperar o Dombás e a Crimeia. No entanto, esta tarefa é extremamente difícil, já que agora existem algumas centenas de milhares de militares russos na Ucrânia, disse o comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu não acho que isso será alcançado em um futuro próximo este ano. Não estou dizendo que é impossível fazer isso, só estou dizendo que esta é uma tarefa muito difícil, disse o chefe do Estado-Maior Conjunto. Ele acrescentou, no entanto, que a Ucrânia tem o direito de estabelecer tal meta para si mesma, uma vez que seu país foi submetido a uma agressão russa. Eles estão em uma posição moral elevada aqui, disse o general. Ao mesmo tempo, Miley acredita que a Rússia falhou em termos estratégicos e operacionais. Agora eles também estão falhando taticamente, disse o comandante em chefe do exército americano. Ele explicou anteriormente que os militares russos foram enviados para a frente sem o treinamento necessário e a liderança do exército russo usa a tática de onda humana, uma tática na qual a infantaria pouco equipada parte para a ofensiva sem o apoio de artilharia ou aeronaves. E ainda na semana passada, Volodymyr Zelensky declarou a impossibilidade de lançar uma contra-ofensiva por falta de equipamentos, dizendo em uma entrevista que estava esperando pela ajuda ocidental. Neste sentido, algumas autoridades ucranianas também começaram a duvidar da possibilidade de uma contra-ofensiva bem-sucedida, já que o número de MBTs fornecidos pelo ocidente acabou sendo simbólico, publicou o The Washington Post. Se você tem mais recursos, você ataca mais ativamente. Se você tem menos recursos, fica mais defensivo. Nós vamos nos defender. É por isso que, se você me perguntar pessoalmente, não acredito em uma grande contra-ofensiva. Teria dito um funcionário de Kiev? A publicação. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho